Eu usaria as palavras do nosso amigo Rádio Flash Web aqui no chat. Frustrante. Um jogo que tinha tudo pra ser uma vitória fácil, onde tudo aparentemente tava dando certo, até uma jogada errada de Cebolinha deu certo. O Flamengo conseguiu voltar com uma disposição nula no segundo tempo e entregar um jogo pro Grêmio que o Grêmio não fez por merecer. Se esforçou mais no segundo tempo, correu mais. Mas tá mais falando aquele negócio de o Flamengo perder o jogo do que o Grêmio ganhou, Nazário. Vergonhoso, né? A gente vê um Flamengo desligado no início do segundo tempo, desinteressado. O Grêmio não conseguia fazer muita coisa, até que quando o Renato faz as mexidas, ele consegue dar volume de jogo ao Grêmio. O Grêmio acaba jogando em cima do erro do Flamengo, uma saída de bola horrorosa, uma bola que o Bruno Henrique... Bruno Henrique hoje foi absolutamente nulo, nulo, horroroso, horroroso. E o segundo gol saiu por conta de uma bola em que ele centraliza a bola mal, mal demais. Não entendi por que ele tentou aquela jogada. E aí o Grêmio começou a gostar do jogo. Começou a gostar do jogo. E a gente tomou as duas substituições, tanto a entrada do Bruno Henrique quanto a entrada do Gabigol. O Pedro não estava jogando bem, mas o Gabigol entrou e não conseguiu fazer nada. E o Bruno Henrique entrou, ainda que o Cebolinha não tivesse feito nada, mas o Cebolinha hoje não conseguiu entregar o jogo. E o Bruno Henrique entregou o segundo gol. E o terceiro gol parecia a pelada de casado e solteiro. Você cobra rapidamente o lateral, um cabeceio rápido para colocar o atacante na cara do gol. E aí o André vai e chuta um chute de rara felicidade. Então o Flamengo realmente deixa a gente desanimado. Porque hoje tinha tudo para colar no líder. E aí com uma paçoacada dessa, como é que a gente consegue acreditar que o Flamengo quer reagir? Pelo amor de Deus. O Mário Malagori falou que o Tite foi infeliz nas mudanças. Eu diria que o único erro dele, que é fácil a gente analisar depois, mas o único erro dele foi ter tirado o pulgar. Que aí a gente perdeu o poder de marcação no meio de campo, né, Nazário? Porque quem não colocaria? O Pedro estava um cone o primeiro tempo inteiro. E o Everton Cebolinha já tinha feito um milagre que ele não costumava fazer, que era um gol. Quem não colocaria BH e Gabigol no lugar do Tite hoje? De verdade, assim, você colocaria? Eu colocaria. Eu colocaria. Não tinha como adivinhar que o cara não joga nada. E ele tira o zagueiro também. Aí, porra, você tira o zagueiro, pega o volante e recua. Mas o zagueiro já foi no final, né? Mas o zagueiro já foi no finalzinho, né? Então, eu acho que o erro maior foi tirar o Pugatti, o Nazário. Ó, o Rádio Flash Web mandou o superchat. Obrigado, Rádio Flash Web. Irã falou. O Flamengo perdeu para o próprio Flamengo, infelizmente. E não é soberba isso. É isso aí, concordo com o Rádio Flash Web. O Flamengo entregou o jogo. Não só pela virada, mas da forma como ela aconteceu. Uma displicência ali no meio. Tipo, entrou de novo naquele modo salto alto, né? Que a gente ganha quando quiser, Nazário. Infelizmente, a mexida do Tite não foi acertada. Tudo bem que você fala, ah, não, vou botar o Gabigol, vou botar o Arrascaeta, o Arrascaeta não, o Bruno Henrique. E aí ficou o quarteto de novo, mais o Gerson, o quinteto, coisa e tal. Mas o fato é que o Flamengo não conseguiu jogar. O Flamengo se desligou e agora, no final, que de repente tenta dar um volume de jogo. Mas, assim, porra, eu estou muito frustrado, cara, para não dizer outra palavra. Porque tomar gol desse time do Grêmio que não ganhava de ninguém. Não ganhava de ninguém. Há quanto tempo? E o Flamengo, porra, a disposição que nós vimos contra o Vasco, faltou hoje, entrou em campo hoje. E aí a gente vê um Flamengo esplicente, um Flamengo tocando bola, abrindo a perna no meio campo, para fazer corta-luz. Porra, no meio de campo não se faz isso. O meio de campo é um setor em que você tem que brigar para pegar essa bola e dar linha para ela mais para frente, para quem está lá no ataque. E, pô, realmente, aí desanima. E agora, se a gente tiver o resultado aí de domingo, o Botafogo ganhando do Cuiabá, pronto. Volta tudo a estaca zero de novo. Cara, lembro de um amigo aqui, o Gustavo Horta, do Clube de Membros, falou no início do jogo, aqui no pré-jogo. Falou, cara, o meu medo é que o Flamengo só depende dele mesmo hoje. Para a gente ficar no segundo lugar, né? Ficar 6 pontos do Botafogo. E eu falei, cara, hoje está com todo o clima de que as coisas estão mudando, vai dar certo e tal. E, assim, apesar do placar, aqui não foi uma goleada, não foi nada vergonhoso, não dá para a gente mudar o discurso agora. Dizer assim, não, o Flamengo voltou a ser uma tragédia. Não é. O Flamengo fez o primeiro tempo, como a gente falou, se impondo na casa do adversário. Só que os caras voltaram de forma displicente no segundo tempo. E quem hoje costuma decidir jogo foi horrível hoje, né? O Arrascaeta não jogou nada. O Bruno Henrique ainda entregou a bola ali no lance do gol lá, acho que do gol do empate, né? Foi horroroso. O... Quem mais? O Everton Ribeiro. Cara, o Everton Ribeiro não conseguiu ganhar uma disputa de bola. Parece que ele não conversava com os caras que estavam em campo. O Gabigol, eu nem sei se entrou. Ele entrou porque nem tocou na bola. Acho que a bola nem chegou nele também. Então, muita gente hoje foi muito ruim, né? Muito. O conjunto que entrou não conseguiu dar resultado. A gente perdeu o equilíbrio, perdeu a marcação e principalmente perdeu a saída de bola. E aí quando você perde o meio campo, perde a saída de bola e não consegue pressionar o adversário e ele vem de maneira veloz, acaba acontecendo o que aconteceu. Tomamos o gol de empate, depois a gente toma uma virada e o Flamengo sentiu. E não conseguia construir absolutamente nada. E no final, quando faz o segundo gol, tenta aí uma reação, mas era tarde demais. Então, a gente teve um Flamengo que foi mal mexido, um Flamengo que jogou desatento, um Flamengo que jogou volume de jogo zero e realmente a coisa, para mim, ficou... Porra, esfriou, né? Deu uma esfriada, porque era um jogo em que a gente tinha total possibilidade de ganhar, pô. O jogo estava na mão. 1x0, só que o Flamengo baixou o seu ímpeto, né? Ficou sem interesse no jogo. Bateu um TBT careca, né? Um TBT Sampaoli. O Flamengo deu uma desligada. E não pode. A gente está no Campeonato Brasileiro. E agora está aí o Flamengo segurando de novo em quarto lugar. e a nove pontos. Poderia estar a seis pontos do Botafogo. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, realmente, o pessoal precisa se ligar e o Tite tem que entender que ele mexeu mal também. O Luan Léo Cruz, membro do Clube Colônia, escreveu Quero ver a coletiva. Daqui a pouco tem a coletiva de Tite aqui. Se acompanha. O que o Tite vai falar sobre essas mudanças que ele fez hoje no time do Flamengo? Mas mandem seus comentários aí. Uma alteração ruim aqui. O Mário Malagawa está lembrando. Mateuzinho sem necessidade. Tipo, pô, o que o Mateuzinho foi fazer em campo hoje? E ele botou ele no meio. Botou ele para jogar no meio. Essa foi a invenção. Essa sim. Essa, para mim, foi a maior falha do treinador hoje. Inventando o Mateuzinho em uma posição que ele não existe. E o Wesley, que não fez nada também, o moleque, continua em campo. Rádio Flash Web mandou mais o Peixete. Obrigado. Membro por 13 meses. Rádio Flash Web escreveu Na minha opinião, o Brasileirão já era. Vamos focar na vaga para a Liberta. Pois é. O Flamengo caiu, na realidade, para a quarta posição. Era para a gente estar em segundo. E aí acabou que perdeu até a posição para o Palmeiras. O Palmeiras empatou. Então, com o mesmo número de pontos. Mas o Palmeiras empatou com a gente no número de pontos. Mas tem mais saldo de gol. Bem mais saldo de gol, inclusive. Saldo de gol. E o Gabriel Lima botou uma definição aqui que para mim foi a melhor da noite. Ele botou aqui. É bizarro. O Cebolinha estava jogando mal. Do nada jogou melhor que Bruno Henrique e Gabigol. E é verdade. Está muita gente criticando o Bruno Henrique. Não jogou nada mesmo. Eu também acho. Também fiquei indignado com a entrada do Bruno Henrique. Perdeu o que tentou. Mas isso também. A gente não pode trabalhar. Ah, renovou. Não devia ter renovado. Não é por um jogo. Pelo amor de Deus. Quantos jogos o cara já decidiu para a gente? E outra. O Bruno Henrique já jogou mal milhares de outras vezes também. Mas é um cara decisivo. É um cara que sempre aparece. O Gabigol, por exemplo, que não tem jogado nada, no último jogo entrou e fez a jogada do gol ali do Vasco, né? Contra o Vasco. O Gabigol teve participação decisiva ali. Então são caras que assim, tem que continuar. São decisivos. Mas que, claro, que se estão num momento ruim, precisam ser cobrados e precisam ir para o banco também. O Gabigol hoje foi nulo na partida também. Caio Lima falou BH e Gabi estragaram o time. Pois é, não jogaram nada. Mas o Everton Ribeiro não jogou nada. O Gerson não fez uma partida brilhante também. Falhou na marcação no primeiro gol. O Tite hoje provou que escolher Pablo frente a Rodrigo Caio não foi uma boa escolha. O Pablo é um bonde. É uma balsa, né? O pessoal fala pesadão na disputa de bola. E mesmo assim, mesmo com todo esse peso, não conseguiu ganhar a disputa de bola com o atacante do Grêmio. No primeiro gol do Grêmio ali. Então, não tem espaço para mim. O Pablo não precisa nem continuar em 2024. E, sinceramente, se não for para dar chance para o Rodrigo Caio, eu daria chance para o garoto Cleiton que joga muito e está no banco e teve poucas oportunidades. É verdade, Cleiton. As poucas vezes que ele jogou se apresentou muito bem. mostrou até uma certa maturidade para jogar na posição. Claro que ele precisa de ritmo, precisa de jogar, precisa se ambientar. Mas eu vejo no Cleiton um cara bem interessante para jogar do nosso lado esquerdo da defesa. Agora, é incrível como o Tite hoje coloca o Mateuzinho no meio, tira o pulgar, abre mão do zagueiro, recua o Thiago Maia e não utiliza o Rodrigo Caio hoje. O Rodrigo Caio na joga, não é possível que a gente já dá aqueles moles do jeito que o time deu. Então, realmente, uma noite frustrante. O time, quem entrou, entrou mal. O Tite mexeu mal. E quem estava em campo não conseguiu jogar. Um jogo que, hoje, deu a impressão, de novo, que o Flamengo estava entrando no onde o resultado estava no gol. O som a zero, tranquilo, o Grêmio não apresenta perigo, mas nas mexidas que o Renato fez, surtiu efeito e o Flamengo ficou congelado. Ai, ai. O que eu acho, Roberto Amazari, e aí eu vou, acho que esse deve ser o tema do meu vídeo de opinião, inclusive, nas redes sociais do Colômbio do Fla hoje, é que o Flamengo fez a sua parte já em mudar a comissão técnica. O Tite não era o cara que eu queria, mas é o terceiro jogo só, bora combinar aqui, né, ele até agora ainda está entendendo o time e, para mim, ainda acertou mais do que errou. Não era o meu técnico dos sonhos, o Tite, para mim, é um cara que não é um, não é um cara que costuma, né, explorar um futebol muito ofensivo, mas não dá para crucificar o cara. O cara acabou de chegar, né, então, agora o próximo passo que o Flamengo precisa considerar, e aí é outro momento que eu tenho medo do que a diretoria do Flamengo vai fazer é reconsiderar o elenco, né, uma parte foi feita, legal, tem que reconsiderar o departamento de futebol, né, que estão botando agora uma cortina de fumaça e ninguém mais fala disso, né, o vice-presidente de futebol, o diretor, os caras lá, o gerente, o conselhinho e tal, tem que reconsiderar tudo isso, e o próprio elenco, por exemplo, o Pablo, é um zagueiro com salário alto, que poucas vezes tem oportunidade, e quando entra é um bonde, Pablo é um cara que não pode continuar em 2024, se é pra entrar eventualmente duas, três vezes no ano, deixa o garoto cleito, bora dar oportunidade pros garotos da base, o Flamengo ainda economiza nessa aí, né, outro jogador, talvez até o Thiago Maia, hoje não, né, talvez até o Thiago Maia possa não continuar no Flamengo, tem recebido muita crítica, né, não é um jogador que tem sido unanimidade, Wesley, Roberto Nazário, é um garoto, é uma criança ainda, 19 anos, o Wesley não era pra ser titular, e em 2024, eu espero que o Wesley não seja titular, nem quero que o moleque saia, mas ele pode ser uma reserva, e o Flamengo precisa de um lateral direito à altura ali, do que se espera desse elenco, né, então tem várias mudanças que o Flamengo precisa reconsiderar, o Everton Ribeiro deve renovar o contrato, mas não tá jogando um futebol de titular também, mas pode ser uma boa peça pra se ter no banco, é, quem mais, quem mais, se mudaria mais algum jogador do elenco do Flamengo hoje, pensando na temporada que vem, assim? O Varela não tem mais condições de ficar, o Mateuzinho não tem mais condições de ficar, são jogadores que efetivamente não conseguem contribuir com nada, né, e ali, eu acho que o Cebolinha, eu acho que, embora hoje tenha feito o gol, mas sumiu do jogo, não conseguiu fazer absolutamente mais nada, né, então, assim, o Flamengo precisa reformular, e é, tem que pensar muito seriamente na temporada de 2024, porque hoje, ficou muito claro que, com as mudanças, e que a gente considera que são jogadores que possam efetivamente contribuir muito com o Flamengo, a gente não viu isso, hoje, por exemplo, o Mateuzinho entrar e jogar no meio, como assim? Jogar por dentro, nada a ver, só aconteceu isso uma vez, e foi um desastre também, não é dele, ele mal joga na lateral, jogar por dentro, então, é outra coisa que não tem, não tem cabimento, então, o Flamengo, por exemplo, que na minha opinião, deu muito mole de não ter trazido o De La Cruz, ah, era muito caro, pois é, mas o Cebolinha está saindo caro, o Pablo está saindo caro, o Rodrigo Caio, que está no banco, está saindo caro, o Davi Luiz está saindo caro, o Varela está saindo caro, o Mateuzinho está saindo caro, só aí, a gente já falou cinco jogadores, se você tirar os cinco, economiza dinheiro, traz o De La Cruz por 10, 12, 18 milhões, que você vai ter um cara efetivamente para jogar no meio e dar continuidade ao jogo e municiar o ataque, hoje a gente não viu o Pedro ser municiado, hoje a gente não viu o Gabigol ser municiado, porque o Arrascaeta não conseguiu jogar bem e o Everton Ribeiro entrou e não deu conta do mercado, então, o que a gente precisa é equilibrar o time do Flamengo, a gente precisa homogeneizar esse time, porque não adianta você ter uma folha salarial altíssima, uma estrutura maravilhosa, jogadores experimentados, mas que não estão dando liga, não dá mais para a gente ficar nessa de o Flamengo hoje perdeu, jogou pela janela a oportunidade de conquistar o Campeonato Brasileiro, ah, Nazário, mas ainda falta muita coisa, pois é, mas quando depende do Flamengo, ele consegue jogar, os dois gols que eu vi, o segundo e o terceiro do Grêmio, gente, gol de pelada, pelo amor de Deus, muita falta de atenção, muito desligado, o Flamengo não podia ter tomado o gol e o pior de tudo, no momento do terceiro gol, eu ainda falei para o Iago, ó, vai fazer o gol, porque toca para cá, toca para lá, não, no segundo gol, toca para cá, toca para lá, invade a área, vira para um lado, mexe, pô, estava com pinta que ia sair gol, ninguém chegava na jogada, então não dá mais para conviver com isso, a gente está no final de 2023 e não cabe mais esse tipo de falta de volume de jogo, de falta de velocidade, de falta de pegada, o que nós tivemos de pegada no jogo contra o Vasco, hoje faltou, sobrou pegada domingo e hoje faltou, faltou atitude, time desligado, time lento, um time que estava tentando jogar por dentro, não conseguia, pelas pontas, menos ainda, o Bruno Henrique não pegou uma bola, a bola que ele pegou tentou jogar por dentro, não conseguiu, errou o passe e ocasionou no gol, então assim, já devia ter quebrado a luz de alerta, porque a acesa ela já está há muito tempo, agora o Flamengo precisa pontuar e pontuar muito bem tudo o que precisa ser feito, refeito, reformulado e essa é a missão pelo menos foi o que anunciaram, essa é a missão do Tite no Flamengo, porque a gente perdeu um jogo hoje para um time que não ganha de ninguém, um time que estava a quatro rodadas sem ganhar de ninguém, que vem numa crise e a gente viu o reflexo disso no estádio, o estádio estava vazio, os próprios torcedores do Grêmio mostraram isso, confiança quase que zero, e aí a gente agora tem que ficar aturando a provocação aí do Botafogo, parece que acabou a luz no segundo tempo na Arena Grêmio, acabou a luz mental do time, esse daí é um que vai chorar no final do campeonato se Botafogo não for campeão, e tem tudo para não ser campeão, eu fiz um post aqui no Twitter, Nazário, mudança na comissão técnica, ok, agora falta reconsiderar o elenco para 2024, a barca deveria incluir jogadores como Pablo, Cebolinha, Varela, Mateuzinho, Thiago Maia, etc, esqueci alguém, tem gente que falou que queria o Wesley fora, Tavares, Júnior, falei não, nem no banco, Davi Luiz, Davi Luiz, Davi Luiz, coloca o Everton Ribeiro na lista, a renovação com o Gabigol é tiro no pé, disse o Lucas Salviano, você renovaria com o Gabigol? Eu acho que o Gabigol a gente tem que considerar não que a gente vá, ah, tudo que ele fez no passado, ele está vivendo um momento ruim, assim como o Pedro está vivendo um momento ruim, assim como hoje o Bruno Henrique, ah, fez grandes jogadas, grandes jogos, mas hoje não fez um bom jogo, Everton Ribeiro não está vivendo um bom momento, a Rascaeta não está vivendo um bom momento, então a gente não vai renovar com mais ninguém? Eu acho que é o seguinte, o Gabigol não deixou, não desaprendeu, ele não vai ficar nessa seca daqui para o resto da carreira dele, ele está vivendo um momento ruim, está, concordo, mas eu também concordo que hoje, por exemplo, qual foi a bola que deram para o Pedro? nenhuma, nenhuma, 90 minutos, nenhuma, se você colocar quantas bolas o Pedro teve uma que ele, eu vi uma disputa lá que ele perdeu o Lazário, não? Uma disputa? Eu lembro de o Pedro disputando bola no primeiro tempo, que ele poderia ter limpado, perdeu pesadão, eu falei, caramba, o Pedro está um poste, até o pessoal comentou aqui no WhatsApp, ele é muito lento, ele é muito lento, ele é um cara que não consegue muita mobilidade. Parece que ele está meio desfocado nas áreas, não acha, sei lá, ele não, não sei, ele falou mesmo que estava mais motivado com o Tite e tal, mudou, que o Tite ouvia ele e tal, mas sei lá, ele parece que está com a cabeça em outro lugar, porque o Pedro, o Pedro jogava demais, né, cara? Quando o time estava uma desgraça, o Pedro se destacava no primeiro semestre e aquele negócio, o psicológico interfere, né? E agora parece que o cara... Exatamente. O cara parou. O que que acontece com o Pedro? Eu não sei, eu realmente, eu acho que deveria, e todo mundo fala que o Tite é um cara muito bom de grupo, é um cara que consegue identificar... Será que a gente consegue recuperar o cara ainda? Agregar? Então, o desafio agora é o final e tem que chamar para conversa, tem que... Eu acho que tem que reunir o time e mostrar o replay do jogo de hoje, mostrar a falta de eficácia, a eficiência zero do Flamengo, tanto no meio, quanto nas pontas, a velocidade de desinteresse, a quantidade de erros de jogadas infantis, né? Teve jogada em que a gente viu o Gilson Gasparin, mandou um superchat aí, só não mandou, não falou nada, obrigado aí, Gilson, pela participação. Mandou pelo pix, arroba colônia do Flamengo.com aqui, valeu, Gilson. A gente viu um Flamengo que estava desligado, estava lento, estava em alguns momentos desplicente, né? E não pode, não cabe mais. A gente está numa fase que você tem que ganhar, esse jogo tinha que ser vitória, esse jogo o Flamengo tinha que sair com três pontos, porque a pressão ia para cima do Botafogo, agora o Botafogo, mais uma vez, sete pontos de distância do Bragantino, ele dá até uma certa relaxada. Na pior das hipóteses, se ele empatar, ele vai a 60, oito pontos. Então, assim, infelizmente, o Flamengo hoje conseguiu jogar a chance de chegar mais na frente e colar no Botafogo, ficar mais próximo e perturbar. Mais um superchat pix, pelo pix, arroba com o nome do play, do Carlos Alberto Fernandes, obrigado. Mais Ana, a Carlos Alberto Fernandes, a produção colocou na tela. Cara, a Normalice falou que o Pedro não superou a bofetada lá que levou, o soco que levou do preparador físico, né? É claro, aquilo mexe. Para mim, ter continuado a comissão técnica depois daquilo, é culpa, obviamente, dessa diretoria incompetente e eles têm participação nisso, né? E, claro, que isso mexe com a cabeça, né, Nazário? Bom, o Pedro já parece ser meio imaturo, depois de levar um soco do cara que deveria ser o chefe dele, é complicado, é difícil funcionar de novo, né? Ai, ai, cara, cadê a coletiva, produção? Cadê dormir? Hoje foi frustrante, decepção, uma palavra, né? A gente estava animado aqui no intervalo, né? Cara, foi um balde de água fria, tá maluco. Não quero nem ver a coletiva do Tite, a produção falou que está aguardando a coletiva, o Tite aparecer, e é sempre assim, né? Quando perde, sempre vira uma dificuldade. Hoje a coletiva vai ser rapidinho, inclusive, na zona. Quando ganha, tem mais alguém, tem mais alguém querendo perguntar? É, hoje não vai ter, hoje não vai ter, hoje não vai ter pote para esquer. brincadeira, né? Tem que, eu acho que o maior, o maior recado dessa derrota é entender que nem tudo está resolvido dentro do Flamengo, né? Precisa reconsiderar jogadores e precisa se reconsiderar o departamento de futebol para 2024. 2024. Eu acredito que o Landinho vai fazer isso? Ele já deixou claro que não, né? Ao contrário, ele encobre todas as falhas de Marcos Braz e companhia. Mas que precisa, precisa, né? Seria necessário o Flamengo reconsiderar aquilo que já se cobrava tanto antes. E aí trouxeram o Tite e tentaram jogar uma coxina de fumaça, assim. O time empolgou, né? O time está mais organizado dentro de campo, isso é nítido. Mas tem coisas maiores para se resolver. E o Flamengo está fazendo de conta que nada aconteceu, né? Todo mundo pianinho, caladinho, para ver se esquecem da comissão técnica, né? Inclusive, mostrando o vice-presidente de futebol junto com o Tite toda hora, rede social aparecendo, fazendo campanha, né? e a derrota de hoje serve para pensar nisso, ó. Os caras que os caras trouxeram, vários jogadores que, né, não valem o que foi pago e agora que precisa haver uma mudança para 2024. Você acredita em mudanças para 2024? Olha, eu acredito que o doutor Landim, excelente, isso, senhor presidente, vai jogar para a galera, vai fazer o milancer, mas a mudança no núcleo do problema que hoje nós temos, né, não vai ser, não vai acontecer. Qual vai ser a mudança que ele vai promover no Flamengo? Ano que vem ele vai buscar nomes que possam empolgar a galera e aí vai fazer uma festa, coisa e tal, anuncia, bate-foto, pá, não sei o que, olha, vamos montar um time vencedor e tal, mas não adianta você, não adianta você, para você ter uma árvore, uma planta saudável e forte, você tem que podar os galhos, não adianta ela crescer desordenadamente, vai dar muita sombra, vai dividir a força e talvez o fruto não seja o dos melhores, então você tem que podar no lugar certo, você tem que regar na medida certa, você precisa colocar os aditivos na terra de maneira e quantidade correta, não adianta você sair colocando demais adubo, fertilizante, corta de qualquer maneira e a gente está vendo, eu acho, eu até ouso a dizer que o senhor Landim, se estivesse trabalhando em qualquer outro lugar e um funcionário dele, na pior das hipóteses, está envolvido com uma agressão, ele tem que minimamente afastar até que se apurem os fatos, esse é um ato minimamente razoável e a gente vê o contrário, a gente vê que ele encobre, não fala nada, coisa e tal, nada aconteceu, a gente tem vários fatos no Flamengo que ocorrem e ninguém é responsabilizado, enquanto isso a gente vai, isso vai refletindo o que acontece fora do campo, ah, Nazário, mas a Gávea é muito distante do centro de treinamento, mas acontece que quando você tem um time que não tem comando, quando você tem um time que ele é deixado meio que solto, qualquer coisa, equipe, família, filho, relacionamento, que não existe minimamente uma regra, que minimamente não estejam todos pensados na mesma direção, a coisa acaba descambando, eu tenho por exemplo a experiência de uma vez um grupo, nós fomos viajar de moto e aí era um grupo de 10 motocicletas, no meio do caminho aí nós traçamos um roteiro, só que no meio do caminho tinha gente, ah não, eu quero desviar 15 quilômetros, eu quero tirar uma foto em tal lugar, não sei o que, se for assim você não chega em lugar nenhum, você vai deixar alguns companheiros insatisfeitos, então você se não tiver o planejamento e cumprir aquela rota, vai dar problema, você não pode ficar mudando a todo momento, olha só, nós vamos sair daqui, vamos parar aqui, abastecer, descansar, comer, depois nós vamos parar aqui, o destino final é aqui, ponto, ah assim eu não quero ir, então não vai, um abraço, acabou, e o que a gente está vendo no Flamengo, que por exemplo, primeiro, não dá para responsabilizar o Tite, o Tite chegou agora, terceiro jogo, o cara ficou alguns momentos, poucos dias na tabela, na data FIFA, pegou o time em frangalhos, pegou o time psicologicamente falando, absolutamente, eu costumo dizer que o Flamengo era um mosaico, estava todo quebrado, todo quebrado, a gente viu uma evolução contra o Cruzeiro, a gente viu um jogo pegado, e que ganhamos por um placar magro contra o Vasco, mas com mais atitude, o Flamengo estava mais ligado, e hoje a gente vê o Flamengo 3 a 0, num gol, um gol assim, meio esquisito, mas entrou, valeu, três pontos, e de repente toma três gols do nada, três gols, com uma total falta de atenção, uma desplicência que não pode ocorrer, o Flamengo não pode tomar gol igual tomou hoje, e isso vai custar caro, o problema é esse, isso vai custar caro no final aí da conta. Léo Pereira falou hoje na saída ali do campo, desligamos da partida por 10 minutos e perdemos o jogo, é um jogo de alto nível, depois fica difícil buscar. Pois é, senhor Léo Pereira, mas um jogador de alto nível não desliga nenhum minuto da partida, esqueceram de avisar isso para ele, né, Nazário? Jogador de alto nível está 100% concentrado, não fica 80 minutos concentrado no jogo. Será que se desligar um pedacinho do salário deles vai dar problema? Porque o salário chega bonitão, né, no final do mês está bonitão. Vazar o mêsinho, não podia? Pois é, exatamente. Lamentável. Lamentável. E sabe o que é pior, Roberto Nazário? O Flamengo jogaria no domingo contra o Bragantino, aí o presidente deu aquele pitzinho lá e tal, adiaram o jogo. e agora o Flamengo só joga na próxima quarta-feira contra o Santos. Ou seja, tem uma semana parado, sem jogo, só pior, assim. Os adversários vão jogar, alguns vão ultrapassar o Flamengo ainda mais na tabela de classificação, querendo ou não, isso mexe com o emocional dos caras, com a confiança. O Bragantino perdeu hoje para o Atlético Mineiro em casa, poderia na próxima partida ainda estar baleado e perder de novo. O Flamengo deve jogar contra o Bragantino na próxima data FIFA e provavelmente desfalcado, porque aí não deve ter a rascaeta, não deve ter... Tem a rascaeta. Os caras fazem uma lambança atrás da outra. A diretoria do Flamengo para ser chamada de amadora tem que melhorar. É muita inteligência, né? A birrinha do senhor Orlandinho ele não consegue nesse cenário, não consegue vislumbrar o que tem pela frente. É aquilo que você falou, Léo Nazário, brincar com a grana dos outros é fácil. É mole. É mole. Não sai do bolso ali. Quero ver fazer isso em empresa própria, duvido. Essa incompetência, decisões idiotas, duvido. Inclusive porque o nosso presidente é um cara muito bem sucedido profissionalmente, né? Empresário, não sei o quê, chegou com toda essa pompa, duvido que tome esse tipo de decisão quando lhe dói no bolso. Mas é o Flamengo, vai continuar, dá pra botar a gente incompetente pra cuidar das coisas e dane-se, né? Não mexe no meu bolso. E infelizmente a gente tá vendo um silêncio sepulcral, né? Porque ninguém questiona as ações equivocadas ou erradas, né? Do nosso presidente e a sua trupe. A gente tem, por exemplo, eu sempre falo isso, a venda do João Gomes, pra mim, eu não consigo engolir, não dá pra engolir. A compra do Cebolinha, a compra do Alan. A gente tem alguns questionamentos, por exemplo, o Matheus França, que foi embora e não conseguiu entender, né? E não dá, nem adianta falar pra mim a Nazário, mas aí o jogador, ainda que seja num time que não é de primeira prateleira, mas ele tá indo embora pra Europa pra ganhar muito mais. Pois é, mas acontece que os jogadores que estão ganhando menos no Flamengo, eles estão produzindo muito mais do que o Vidal, que ganhava um milhão e oitocentos, do que o Davi Luiz, que ganha mais de um milhão, do que o Felipe Luiz, que até nem é por conta tática ou técnica. O Felipe Luiz já é por causa de idade, mas só aí, Felipe Luiz, Vidal, Davi Luiz, o Cebolinha, que foi uma compra que a gente não conseguiu ver ainda nada de retorno em cima dos 77 milhões que ele foi comprado. Então, só aí a gente tá falando de quatro jogadores. A venda do João Gomes, a venda do Matheus França, a venda do Matheus Gonçalves. Então, assim, o Flamengo botou 280 milhões no cofre da primeira venda, das primeiras vendas no primeiro semestre. Tá, mas e aí? O Flamengo continua numa situação patética. Hoje, a gente olha pra tabela e fala, bom, agora, só nos resta correr atrás da vaga da Libertadores. O Saga Camui perguntou aqui no chat, por que não fez o jogo contra o Bragantino, faz o jogo contra o Bragantino no Estádio Brasília, por exemplo? É birrinha, né, Nazário? Birrinha, idiota, birrinha e idiota. É pedido do presidente, é pedido. Exatamente. Podia ter jogado em Cariacica, como o Flamengo sempre joga, podia jogar em volta redonda, seja lá onde fosse, né? Mas jogava, aproveitava o momento, até pelo momento de empolgação do Flamengo, né? Mas, cara, vai saber qual é o interesse por trás disso. Olha aí, final da invencibilidade. 11 jogos do Flamengo desde 2018, Nazário, sem perder para o Renato Gaúcho. 11 jogos, 9 vitórias e 2 empates. E hoje, o Flamengo conseguiu até essa proeza e quebrou, mas o tabu perdeu para o time do Renato Gaúcho, que dessa vez não vai ficar com biquíni na beira do campo lá, está comemorando e essa hora deve estar no voo a caminho do Rio de Janeiro para pegar aquela prainha amanhã. Ah, é. O Flamengo fazendo força para quebrar alguns tabus em 2023, né? A gente perdeu algumas invencibilidades e agora é aturar. Agora é aturar os antes falando besteira, e a gente tem que ficar calado porque realmente o Flamengo hoje conseguiu com muito talento fazer tudo aquilo que a gente não imaginava. E o que é pior, num jogo que não era um jogo fácil, mas um jogo que teoricamente estava na mão, um jogo que o Flamengo precisava só ajustar mais alguns detalhes para a gente consolidar a vitória. mais parabéns aos envolvidos. E quem diria que o Flamengo hoje o Tite acertou em colocar o Cebolinha no jogo e errou quando substituiu o Cebolinha pelo Bruno Henrique. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Que loucura, né? Se alguém falasse isso antes da partida para a gente, quem acreditaria nessa maluquice? A gente estava questionando aqui o Bruno Henrique no banco e o Cebolinha como titular e a gente viu que hoje o Cebolinha não jogou nada, mas ainda assim jogou mais do que o Bruno Henrique. Futebol realmente é uma caixinha surpresa. É, hoje o Rodrigo Caio poderia ter entrado, tem gente falando aqui, quem disse o Rodrigo Caio e não sei o que, não tem mais... O pessoal vai na conversa, né? O Rodrigo Caio parece que está até infeliz no Flamengo e vai sair porque não tem oportunidade e a diretoria não é clara sobre a situação, sua situação física, né? O Fábio Marese Sereidian falou na última coletiva que ele estava 100%, mas vai saber, né? Cara, tem coisas ali dentro que no fundo, na realidade, a gente não faz a menor ideia, né? O repórter está lá, está acompanhando, mas o bastidor mesmo, tem umas coisinhas ali que, olha, eu aconselho até o torcedor nem saber. O Matheus Contrinha falou, o próprio Luiz Araújo também fez o gol e nada mais. E quem diria, o Flamengo perdeu, mas os gols foram de Cebolinha e Luiz Araújo. Você falaria isso antes da partida? Não, acho que nem o mais otimista do jogo negro poderia imaginar um cenário disso. do Flamengo. O Poeta Túlio não estava aqui hoje para poder comentar o gol do Luiz Araújo, seu jogador preferido das novas contratações. O Poeta Túlio deve estar encólicas por conta dessa atuação, desse gol e do resultado. do Flamengo. Pois é. Opa, coletivo. O Flamengo sentiu alguma coisa, foi uma questão tática sua, ele tinha um cartão... Boa, boa pergunta. A gente acompanhando a movimentação da torcida, muita gente... Reações da torcida à substituição. E uma outra questão, você achou que no segundo tempo o Grêmio competiu mais? Cara, os repórteres querem fazer um monte de perguntas agora, não mais uma... O Pulgar saiu para uma condição clínica. Ele já estava com uma virose e com o cartão e já estava debilitado, inclusive sendo medicado agora. E essa busca da interpretação em cima de informação verdadeira, ela está... Não fosse, não saiu. A respeito da... O Grêmio no segundo tempo, desses diferentes momentos do jogo, nós começamos bastante bem, o Grêmio cresceu e equilibrou, nós fizemos o gol, voltamos bem no segundo tempo. As mudanças, elas foram colocando velocidade o Grêmio, trouxe o gol de empate, trouxe o gol de empate numa circunstância, enfim, de infiltração central, de qualidade que teve, sentiu um pouco o gol, o Flamengo sentiu, tem que absorver e esse é um processo de maturidade, absorve o gol e vai procurar o jogo de novo. E aí, ela teve a efetividade nas jogadas criadas, ele conseguiu botar na cidade, fez o gol, nós fizemos o 3x2 ainda nas mexidas que teve, ainda um pouco de velocidade na frente, mas insuficiente para empatar. Tite, aqui é Gustavo Henrique, sua direita. O time do Flamengo se portou de boa forma durante boa parte do jogo e chegou a administrar a vantagem, tentar buscar as jogadas e levou três gols em dez minutos. Você considera um acidente? Não, não, um acidente não, ele tem uma causa, ele tem uma análise a ser feita. Antes eu coloquei o aspecto, tem que absorver quanto é o gol, quando tu tens a condição de tomar o gol, de ter a naturalidade, de ter a maturidade para continuar tendo o tempo suficiente, normal. O Grêmio foi efetivo na oportunidade que teve, tu guardou, tu guardou. isso também conta para o jogo, esse processo. Nós estávamos, a Mercedes talvez tenha faltado um pouco mais de contundência para buscar e buscamos o segundo gol porque a gente estava dominando, dominando, dominando para buscar e fazer o segundo gol porque aí te dá uma condição melhor dentro da partida de definir por aí. Titi, boa noite. No domingo, o seu preparador físico falou sobre a condição do Rodrigo Caio. Hoje, eu tive a sensação que o Mateuzinho no final do jogo estava fechando ali de zagueiro improvisado. Eu queria saber por que da substituição do Pablo pelo Mateuzinho e não pelo Rodrigo Caio já que é o jogador da posição. A substituição do Pablo foi uma substituição ofensiva e não do Mateuzinho do Thiago Maia para fazer uma saída maior, ter mais um jogador de articulação atrás para ter mais uma construção para chegar na frente. Titi aqui, sujeito, Thiago Lima do Gé. Eu queria te perguntar a respeito do Bruno Henrique. Hoje, ele começou no banco. O Fábio até disse na coletiva depois do jogo do Vasco que ele era um jogador que vinha sentindo esse desgaste. Eu queria que você explicasse como é que está ele, essa condição dele e falasse um pouquinho também do Cebolinha, que foi o escolhido para jogar, o Everton. Ao meu ver, começou muito bem, fez um bom primeiro tempo até um bom gol. Eu queria que você fizesse uma avaliação dele também, por favor. do Bruno, você tem que ter as informações todas para 90 minutos, ia ser bastante difícil mantendo o livro. Para menos, teria. Plantel que tem, oportunidades que são, Cebolinha, para participar. Teve a efetividade, teve, jogou um elo no primeiro tempo, depois foi caindo um pouquinho por isso a substituição, depois para ter um jogador num curto espaço de tempo, mas numa condição melhor. Boa noite, Tite aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Você vai ter agora um tempo de trabalho porque o Flamengo não joga no final de semana, o jogo contra o Bragantino vai ser remarcado, só vai voltar a jogar no dia 1º de novembro. Em que parte do time você vai focar durante esses treinamentos para melhorar o time? E aproveito para te perguntar porque o Pulgar levou o terceiro amarelo, já foi falado sobre ele, não vai estar no time. Como você imagina montar a equipe do Flamengo sem talvez aquele que seja o principal jogador do Flamengo na temporada? A sustentação desses dois meio-campistas tem sido fundamental na equipe, na organização da equipe. Eu tenho consciência dessa movimentação, dessa mobilidade dos dois, da importância tática dos dois, mas a gente vai encontrar a oportunidade de ter... E também eu vou ter a oportunidade de... É fácil, eu falei para eles dentro do vestiário, é fácil o técnico assumir vitória, é fácil o técnico assumir vitória no clássico, mas eu tenho a consciência de discernimento, de saber do trabalho para que essa construção, inclusive de confiança, de treinamento, ela se prolongue, inclusive para conhecer melhor os atletas em que momento importante eles poderem ser utilizados. E esse tempo todo vai ajudar. Tite, boa noite. O torcedor está muito preocupado com o setor ofensivo do Flamengo, Pedro, Gabriel Barbosa, o Bruno Henrique hoje entrou e cometeu duas falhas em situações que culminaram em gols do Grêmio. Essa é a sua principal preocupação hoje, tentar recuperar esses jogadores do ataque? O conjunto todo é muito... E futebol eu aprendi que somos todos responsáveis. O técnico maior pela visibilidade e pelas escolhas é a da atribuição, mas não tem. Não tem. Esse jogador não foi, esse não, essa situação não tem. Senão facilita todas, não é o esporte individual. Todos nós temos a condição de crescer, eu inclusive no conhecimento dos atletas e a utilização. Ele é inclusive dessa transição, dessa minha chegada para conhecer os atletas e desenvolver o trabalho. Tite, tudo bem? Boa noite. Pedro Oliveira, da Band. Eu queria entender um pouquinho mais e tocar nesse ponto que o senhor citou sobre o time ter se desligado, o time ter sentido um pouco o primeiro gol do Grêmio, o empate, consequentemente, sofreu a virada. Parece que algumas vezes o problema do Flamengo acaba sendo psicológico também. O Flamengo acaba se desligando de algumas partidas. Você concorda e, principalmente, como corrigir esse problema, às vezes, psicológico? O jogo de futebol apresenta diferentes fases. Tu falou, não foram os termos que eu usei. Desligar eu não usei e nem termos psicológicos. Eu disse que tem que absorver porque o futebol, tal qual o outro esporte, eu uso até o boxe como exemplo, quando você recebe um jab, alguma coisa, você traz para trás, você te volta, você te resguarda. Vou ser específico para futebol. Você toma o gol, fica com a bola, fica com o controle, fica com o domínio e, naturalmente, você vai retomar o seu melhor, o seu melhor nível. Esses pequenos ajustes são necessários. Professor, última mais três. Tite, seja bem-vindo de novo ao Rio Grande do Sul, prazer em reencontrá-lo. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa sua experiência de sair da seleção brasileira, pegar o Flamengo, voltar essa pressão que tem o futebol brasileiro de resultado, seu primeiro tropeço, se o senhor fala de evolução. O senhor também está evoluindo agora como técnico do Flamengo, conhecendo o seu elenco e, quem sabe, projetando já a temporada do ano que vem, pensando numa vaga na Libertadores? Eu só não ouvi o termo, como é que foi? Bolsa, como? Como? Desculpa, eu não ouvi, eu entendi. Agora, voltando ao campeonato... A vida de técnico dentro do campeonato brasileiro. A pressão e a exposição do técnico. O técnico do futebol te traz uma série de benefícios extraordinários. Eu tenho consciência disso. Ele te traz uma visibilidade, uma cobrança e de um grande clube, de uma grande marca, na menor proporção exata. Tem que ter a serenidade, tem que ter o conhecimento, o discernimento para absorver. Faço parte do jogo. Bom, Tite, quando o Flamengo estava ganhando, estava indo para o segundo lugar, diminuindo a diferença em relação ao Botafogo. A derrota caiu para o quarto e vê a aproximação do Grêmio. A realidade do Flamengo até o final do campeonato vai ser essa, brigar por vaga na Libertadores e o Grêmio passa a ser um concorrente direto por vaga direta? Quando eu assumi do segundo ao nono colocado estava assim e há um equilíbrio muito forte. A busca, ela foi desde o início da busca da Libertadores direta, sim, e há uma concorrência muito forte também. Professor, a última aqui. Boa noite, professor. No primeiro tempo o Flamengo consegue jogadas de contundente, articulações, chega ao gol, faz 1x0 e no segundo tempo o Grêmio troca, faz as três trocas e o Grêmio vem para cima e o Renato substitui e consegue com três garotos em campo fazer a virada. Isso surpreendeu o técnico Tite essa troca do Renato ou Tite do Flamengo e Flamengo do Tite respeitou demais o Grêmio hoje aqui na Arena com essa virada? No segundo tempo nós estávamos com volume criando oportunidades não tão contundentes mas com o domínio do jogo. O Renato foi feliz porque acelerou o time e botou a garotada para acelerar e nessa primeira talvez jogada de infiltração central o Ferreira teve essa característica e entrou e finalizou no gol de empate. Então tem méritos, claro, tem o adversário, não estou eu aqui. Ele acelerou essa equipe mas ela não teve o Flamengo que usou um termo ele se se surpreendeu, não, não. Ele buscou, ele queria fazer o seu segundo gol, ele trouxe, saiu para o galho, ele trouxe um jogador também de articulação para a chegada na frente daquilo que é o modelo do Flamengo. Não quero retirar quero retirar o molde, aquilo que são os links que o Flamengo tem. É isso, obrigado a todos, boa noite, obrigado ao professor Tite. Tite agora, lembrando, o Flamengo volta direto para o hotel Tite, estava até meio abatido, né? Retorna ao Rio de Janeiro e inicia a preparação para o jogo. Acorda aí. Acorda, produção. É a hora, né, Nazaré? A produção está meio... Lendo, o Nazário está meio abatido. Apaguei o fato aí a frase do Léo Pereira. Ah, fala. Não, e eu ouvi uma frase que eu pensei que não ia ouvir nunca mais. faltou contundência. Cara, eu estou de saco cheio de ouvir isso. Porque o Trapaori falava da contundência e ele falou que hoje faltou contundência. Então, e tem que ter maturidade para análise em função... E aí, assim, o que eu notei, não sei se você teve a mesma impressão, é de que quando mencionaram a parte psicológica, ele meio que não, não, não foi isso, não, e tal. Então, assim, eu acho que o Flamengo precisa conversar muito com ele para ele poder fazer essa análise e a maturidade para poder alcançar e a gente conseguir chegar a algum lugar. E não conseguir entender também no momento que ele fala que quando tira o pulgar e recua o Thiago Maia para o Thiago Maia ajudar na saída de bola desde lá de trás, não conseguiu encaixar essa fala no que eu vi do jogo. Matheus Cotrim falou a palavra contundente tinha que ser proibida no Flamengo, realmente o Sampaoli lá, amor por o balão nos traumatizou. Nazário, bora ver, o time folga amanhã, sexta-feira está de volta e aí vai treinar, vamos ver se mais um tempo parado o Tite consegue dar uma arrumada na casa, diferentemente do que a gente vê até agora. próximo jogo contra o Santos na próxima quarta-feira e a galera consegue acompanhar tudo aqui no canal com o nome do Flamengo, tudo que vem daqui pra frente. Deixe seu comentário, continue aí comentando abaixo quem chegar depois pra assistir a live de hoje também que fica gravada aqui no YouTube, inscreva-se no canal, deixe seu like pra apoiar o trabalho, valeu demais, obrigado por hoje, Matheus Cotrim aqui no chat, Saga Kamui, Becker Stein, que mais, Aline Oliveira, Zaraba Oliveira, Mário Malagoli, o pessoal que acompanhou a gente até agora é Luan Leocruz, valeu galera, obrigado, obrigado pela companhia aí, tamo junto, fiquem ligados aí no canal Coluna do Flá e lá no Coluna do Flá.com. Valeu Nazário, obrigado, valeu produção, tamo junto, boa noite pra vocês, até amanhã. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Flá, seja bem-vindo, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir, aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet, o Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação, é muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece, esse é o Coluna, saudações rubro-negras.